É o braço. Fácil de sujar. Com certeza, foi o dia inteiro. Garrinhas. Agora o mais interessante, o mais interessante. O cinto não era pra estar aí. Então, tá bem amarrado o cabelo, senão ele embaraça, sabe? Mas puxa a parte de dentro. Como assim? Aqui, ó. Puxa, puxa, puxa. Tem a linguinha também. Deixa eu arrepiar aqui, ó. Coloca, coloca. Faz um test drive. Vai ficar uns pelos soltos mesmo. Então, você só abre e coloca. Pera aí. Ah, não. Essa aqui tem que puxar o elástico. Você abre, puxa esse elástico, enfia atrás da sua cabeça e puxa. É isso aí. É isso mesmo. Agora você tem que lidar com o seu cabelo de verdade e com o cabelo da Fursuit, mano. Vai vendo. Vai, você puxa isso aqui assim. Isso. O queixo tem que ficar encaixado nesse negócio. Aqui, ó. Verde? Isso. Agora... Isso aí. Abre a boca. Eita porra. O primeiro teste de móvel ideal foi eita porra. Top. Fala. Isso aí. Pode deixar um pouquinho mais assim. Dá pra enxergar um pouco pela boca, tá? E aí, galeres?